Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, galera. Hoje, estamos aqui, mano, em mais um videozinho de All Stars Tower Defense, meu amigo do céu! Já tá chegando a horinha de tá colocando um videozinho de extinto e de grande pizza aí no canal, né não, família? Só no farm, só no farmzinho por lá, beleza? Mas, por enquanto, vamos aqui, mano, fazer o nosso querido, queridaço farm de gemas, galera. E, caraca, eu nem vi que podia ter um pado, meu amigo de control, família, meu amigo, não tô acostumado com esse orb no escanô, eu leio. Mas, é isso, né, família? É isso, é isso. Vamos aqui, tá fazendo um farmzinho de 600 milhões de dano, tranquilo? Então, vamos ficar de olho que já mudou aqui também de novo, aonde a gente vai tá colocando os personagens. Mas, nada, muito assustador, tranquilo, vai ser safe, vai ser tranquilo, eu espero que seja. Eu tô aqui, mano, já com carinha da Buda, meu parceiro, consegui pegar agora pela manhã que ele veio aí no sumon. Good vibes, família, só good vibes, mano. Caraca, mano, finalmente ele veio de dia e eu nem esperava que ele fosse vir logo de manhã. Rapaziada, me marcou lá, me mandou privado logo. Buda, 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 pega, 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 pega. Aí eu falei, opa, só bora, só bora, família. Eu nem coloquei ele level 80 ainda, galera, porque eu quero ver como que ele vai ser, tá? No level 60 e tal, level 60. Então eu quero ver se vai ser muito bom pra matar os aéreos ainda ou não. Boa? Então, toma aqui, mano, com o Kira. Pariorb, com certeza vai tá pegando esses 600 milhões de dano. Barba Negra, óbvio, pra dar lentidão. Ih, não, esse é o Barba Negra. É, né, acho que é o Barba Negra. Acho que é, acho que é. Acho que é o Barba Negra, 6 estrelas. É porque eu não tenho um de 5, eu acho. Temos o Irving aí, temos o Kuma, temos o Carinha da Buda e temos o Scanor, galera. É muito interessante vocês terem o Scanor, galera. Porque depois ele vai dar mais dinheiro que a Bulma, né, mano? Quando vocês colocarem tudo. E é muito importante por causa do Carinha da Buda, porque o Carinha da Buda é caro. Então, a gente tem que ficar de olho. Vamos na calma, vamos tranquilo. Que a gente vai conseguir fazer essa parada aí, mano, bem suavemente. De boas? Mas o Carinha, ó, Red, mano, Fire Red é muito importante, tá? Fire Red, ó, é Pokémon agora, Chicão? Que isso, cara? Mas vamos lá, família. Quando eu acabar aqui, mano, de colocar os Scanor, obviamente eu vou estar colocando um Kuma aqui já. Mas antes eu prefiro estar pegando aqui level 3 com o meu Scanorzinho, que deve ser no próximo Next. Deixa eu ver. Tá em Next, tá tranquilo. Mano, tá demorando o próximo Next, hein? Já tô ficando no Tilt. Já tô ficando no Tilt, hein, família? Cadê o Next? Bora, Next! Bora! Bora! Normalmente é quando eu chego ali. Nossa, aquela é troll, mano. Mas tem que farmar direitinho, beleza? Custe Orb vai ajudar demais também no início, galera. Só que Chicão já chegou trollando, né, família? Esse aí é o padrão dos padrões. Deixa eu fazer o quê, mano? Acontece. Esse aí, mano, eu vou até deixar passar, galera. Eu quero estar colocando aqui minha Bulma, ó. Meu Scanor logo no Upgrade 3. Bom, mano, eu ter perdido aquele farmzinho de início ali, mano. Ter dado o Upgrade já era um dinheirinho extra que já dava pra colocar o Scanor, mano. Certeza, certeza absoluta. Ah, não. Na verdade, a gente só pega nesse aqui, né, família? É, X-Control, X-Control, família. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente só pega nesse aqui, cara. E, ó, é muito importante o Fire... Mano, Orb Fire é muito importante pra você pegando 600 milhões de dano, beleza, galera? Então, fiquem bem atentos nisso, fiquem bem atentos de verdade, cara. É, já pode dar o Next de novo, né? Bora? Next? Não? Aí, pronto. Agora sim, galera. Agora eu posso estar colocando o Kumazinho aqui, beleza? Cadê o Kumazinho aqui? Safe, 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 família. Agora eu vou começar aqui, mano, colocar o Scanor. É o melhor farmzinho, galera. Você coloca 3 Upgrades, depois você coloca 2 Upgrades em 1. Tranquilo? E aí você coloca a máxima, depois você vai fazendo a mesma coisa com o restante. Ou não, né, mano? É só essas primeiras aqui, é o mais importante também. Vamos que vamos. Quando eu tiver tudo upado aí, só bora. Beleza, galera? Então, é nóis. Já volto aí. Pronto, galera. Já terminei aqui meu Farmzinho. Show. Tá terminado aqui. Tá safe to safe. E agora vocês vão me perguntar... Chicão, onde vai ficar os Irving? Irvingzada fica aqui, meu mano. Irvingzinho fica aqui, beleza? Fica aqui nas pontinhas, meu mano. Pronto. Agora a gente vai ficar safe do safe com ele aqui. Deixa eu estar colocando o outro. Cara, deixa eu dar o Upgrade aqui, ó. Pera. Aqui tem que ser o Upgrade máximo. Beleza. A gente vai estar colocando um outro aqui, ó. Beleza. Pronto. Agora vai ficar esse aí, galera. Esse aí que vai ser o local. E agora a gente vai estar colocando o Kirazinho aqui. Papum, pirulito. Beleza. Agora é esperar, né, mano? Vim um dinheirinho. Porque dinheirinho é importante pra gente estar utilizando o Kira. Obviamente. Esse aqui já tá máximo. Esse aqui já tá máximo. É... A gente vai fazer o bug do Irving infinito, tá? A gente volta a fazer o bugzinho do Irving infinito. Nessa fase aqui, galera. Vamos botar aqui já, mano. No máximo. Vamos colocar esse aqui no máximo também. Pace safe do safe. Beleza. Esse aqui já vem. Pra... Logo no primeiro aqui a gente não costuma estar fazendo, né? A gente não costuma estar fazendo logo no primeiro. Vamos estar vindo aqui. Ó. Tomar daninho. Bão. Pronto. 26 milhões. Já, galera. A gente já tira esse personagem daqui. Não vamos precisar mais dele. É... Agora a gente vai fazer o bug do Irving infinito. Beleza? A gente vai estar utilizando aqui, mano, o Kira de início. Sem problema algum. Enquanto a gente vai dando aquela farmadinha bem bonita que a gente gosta pra ganhar o dinheirinho. Porque o Buda é meio caro. Mas agora, safe do safe, galera. Vai terminar aqui. Vou precisar esperar as next wave, obviamente. Opa. Bora vem aqui. Dar nesse aqui. Beleza. Já vem aqui. Já vamos estar colocando um outro aqui, mano. Eu acho que colocar aqui não está me certinho, família. Vai vir o próximo next wave, que eu vou pegar o dinheirinho também. E, cara, vai ser tudo padando os outros que a gente já fazia, beleza? Não do último, é claro. Do antepenúltimo. Tá? Que a gente vai fazer a mesma coisa, galera. Esse aqui é meio que a junção, né, cara? Junçou o antigo farm antepenúltimo e o último. Então, vai ser muito... Não, é o penúltimo e o antepenúltimo. Não, penúltimo e último, família. Pelo amor de Deus. Vai ser esse metodozinho que a gente vai estar fazendo, beleza? Pronto, vai dar o next wave aqui agora. É, calma aí. Agora aqui. Beleza? Vou pegar o moneizinho. Vem suave. Pão. Pronto. Agora, é só esperar os personagens chegarem aqui. Eu espero que cheguem antes do... Do urbanzinho aqui acabar. Pronto, acabou. Nossa, delícia. A gente vai pegar muito aqui. Pronto. Show. A gente pegou dano máximo. Pegamos dano máximo já, família. Muito bom, muito bom. Beleza? Bão. Pronto. 39 millions damage, galera. Agora só vamos, família. Só vamos fazer isso aqui, mano. Até wave 38, por aí. Igual que a gente fazia ultimamente. Não percam o urbanzinho, porque é chato ficar fazendo ele de novo. Show? Então, vamos aí, mano. Que temos muita coisa pra gente estar fazendo aí. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que a Bomb Orb precisa estar no Irving, tranquilo? O meu aqui tá no kuma, mano. Por causa do iniciante, tá ligado? Porque no início é meio difícil a gente estar conseguindo fazer um farm infinito aqui do Irving, entendeu? Então, a Bomb Orb ajuda demais. O meu tá no kuma aqui, mano, porque eu trollei. E aí, quando eu percebi, eu já tava aqui nas waves avançada, né? Eu falei, ah, mano, não vamos começar tudo de novo, não, né? Vamos ver como que funciona a senha Bomb Orb, que a galera que não pegou a Bomb Orb já vai estar ligada também. Mas claro que com a Bomb Orb vai ser melhor pra vocês, tranquilo, família? Então, só uma coisa aí, mano, pra vocês ficarem de olho mesmo, pra caso vocês tenham a Bomb Orb, coloquem ela no Irving, porque vai ser bom pra início, tá? Porque não tem como fazer o infinito dele de início. Então, fica mais liso pra vocês, beleza? Agora, tamo aqui, mano, na wavezinha 27, 62 milhões de dano. Só vamos, família, só vamos. Aí, galera, a gente pode até usar mais uns Kirazinho aqui, mano, até wave 42, praticamente. Porque a gente vai estar chegando mais longe, né, cara, nessas waves. Então, a gente pode dar uma atrasada aqui, mano, pra estar colocando os personagens e até pra estar utilizando o Kira. E aí, mano, a gente vai estar pegando o Kira de novo, porque a gente vai chegar muitas waves pra frente. Então, não tem problema algum a gente estar usando antes, sabe? Então, tá bem safe aqui, ó. Já pega aqui, calma aí, calma aí. Cadê, 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 Daninho? Cadê, Daninho? Opa, calma aí. Deixa eu utilizar aqui. Pronto. Beleza. Olha, se você quiser, você pode até estar utilizando. Aqui, basicamente, são 12 waves pro Kira tá voltando, beleza? Então, colocando 12 waves aqui, vai ficar no 52. E no 52 tá bem safe. Então, você pode até utilizar mais um Kira. Entendeu? Você pode estar utilizando mais um Kirinha aqui. Só que aí, depois, você tem que colocar o carinha da Buda já, tá ligado? Tem que ser vapo, 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 passo. Show? Então, vamos ficar atentos nessa parada aí. Primeiro, você coloca o cara da Buda. E depois, você vai estar utilizando o Barba Negra, tá? Porque você precisa de dano. O Barba Negra não vai estar dando. E depois, você não vai poder estar utilizando os Kira. Mas aqui, a gente dá pra estar utilizando mais um Kira sem problema. Se pá, dá até pra utilizar mais Kira, galera. Não precisa nem parar na 41. Acho que até 45, assim. Tá safe pra você estar utilizando os seus Kira, entenderam? Então, mano. Tá tranquilinho aqui. Beleza. Vai estar chegando ali. Vou estar utilizando o Kira. E aí, mano. Eu volto pra vocês quando forem colocar o Buda, beleza? Aqui, galerinha. Estamos chegando aqui já. Ui. Ah! Acabou o Kira! Ah! Acabou o OV na hora! Ah! Não creio! Que triste! Nossa! Nossa, tô com ódio agora. Tô com muito ódio, família. Não creio que acabou na hora. Meu amigo. Tô tiltado. Tô tiltado, família. Tiltei, mano. Acabou na hora, meu mano. Acabou na hora. Não é possível que isso tenha acontecido. Acabou na hora que eu utilizei o Orvin. Nossa senhora. Eu não creio nisso. Nossa. Mano, calma. Não pode... Calma, galera. Eu tenho que deixar isso aqui. Vou tirar isso aqui porque eu não vou conseguir colocar os personagens, cara. Eu não vou conseguir estar colocando os personagenzinhos aqui, mano. Ô, tá dando... Não consigo estar colocando. Caraca, família. O que que tá acontecendo aqui? Que doideira. Não consigo estar colocando os personagens, mano. Eu tô ficando tiltado, hein. Tô ficando... Aqui. Ah. O que que é isso? Não posso estar colocando ali os personagens agora. Nossa, mano. Trollar, hein. Antigamente dava, hein, família. Antigamente dava. Agora já não dá mais. Já fico meio tiltado. Papum. Mano, tá safe. Tá safe. Mas fazer o que, né, galera? O pessoal não quer? Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou até colocar já um barba negra aqui. Só pra ir ficando mais safe, galera. Só pra ir ficando mais safe, né? Pra não tá passando os personagenzão aqui. Então deixa eu só estar colocando um ali. Mel. Deixa eu colocar o Orvinzinho aqui. Beleza. Tranquilo. E o carinha da Buda. Pá. Daninho que é importante. Pá, 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 pá. Mais, mais, mais. Beleza. Tá ficando safe. Vou colocar outro barba negra aqui, né? Pra parar esses acelerados chatão. Então eu vou colocar outro aqui. Beleza. Um, dois. Beleza. Utilizar o Irving. De boas, família. Vamos colocar outro carinha da Buda aqui. Acho que é aqui que a gente pode estar colocando. Sem problema algum. Show, 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 show. Colocar máximo. Tranquilo. Opa, tem que utilizar o Irving. Não pode perder o Irving, família. Tem que ficar atento do Irving. Fica atentando aí no Irving. No Irving, ó. E aí pronto. Beleza, pronto. Pronto. Já colocamos o escuma azada, família. Já estamos com o escuma aí. Agora a gente tem que colocar os barba... Opa. Opa. Temos que colocar os barba negra. Beleza. Mas tem que ficar atento aqui, ó. Isso aqui, família. Tem que ficar atento nisso aqui, ó. Beleza. Vou colocar outro aqui. Show. Safe. Beleza. Vou colocar outro aqui agora. Beleza. Show. Deixa eu ver mais aonde. Aqui tem que colocar outro. Tranquilo. Último. Irving. Tem que ficar sempre atento no Irving, família. Deixa eu ver se o escuma é tão máximo. Mano, eu vou colocar eles no máximo. Dependendo de como for aqui. Beleza, galera? Como for a partidinha aqui, se eu conseguir matar os aéreos, eu já coloco ele no máximo. Senão, se a gente já matar os aéreos bem tranquilinho, eu nem preciso estar colocando ele no level máximo, cara. Eu não quero perder muito a XP com ele, não. Então, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou colocar oito aqui. Beleza. Beleza. Safe, galera. Estamos safe do safe. O que a gente pode estar fazendo agora? Já pode colocar o kumazinho também. Já pode estar colocando o kuma. Beleza. Cadê o kuma? Aqui. Pronto. Agora, só basta você ficar enchendo do kuma aí também, família. Só vai. Sejam felizes. É isso. Pronto. Kuma. Só no upgrade máximozinho. Safe. Pronto. Só bora, família. Só bora que... Opa, 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 opa. Opa. Calma. Tem que colocar o urven. O urvenzinho é muito importante. Opa. Calma. Aqui. Safe. Safe, família. Safe, 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 safe. Tá matando. Vai matar. Vai matar. Vai matar tudo. Pronto, galera. Agora, você vai fazendo isso aí com o urvenzinho que vai ficar safe do safe. Vamos estar colocando todos os kumas. E aí, mano, quando estiver chegando nas últimas wavezinhas assim, aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai funcionar e quantos milhões de dano eu vou pegar, né? Tirando que o urven me trollou ali, cara. Acabou o bagulho na hora. Tô tiltado, família. Tultei, tiltei. Aí, família, os aéreos aqui, ó. Os aéreos que eu tava falando com vocês, ó. Eles tão vindo ali, mas a gente vai ter que utilizar antes, tá? Utiliza antes os kiras pra ver quando que você vai estar matando. Ó, calma. Beleza. Vou utilizar a outra aqui. Tranquilo. Safe. Ó. Opa. Pronto. Matamos ali, ó. Viram que matamos um? A gente só não matou antes, galera. Porque aqui, às vezes, dá uma trollada, né, galera? Vocês sabem que, às vezes, dá uma trollada. Os personagens não pegam os acelerados e tal. Os demoram pra estar pegando. Aí, passa. Então, a gente não consegue dar muito dano com isso. Mas, cara, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Depende do posicionamento dos personagens também. Então, cara, é muito tenso você estar passando isso aqui. É... Tem que ser tudo calculado. E, claro, conforme você for tentando, cara, vai ficar mais safe. Eu acho que eu utilizei quase todos os skis. Eu acho que só faltou um pra não estar utilizado. Foi mais por causa daquele último ali. Aí, trollou a gente, cara. Trollou muito a gente, galera. Mas, cara, a gente chegou a 500 e... Eita, pelo... Pronto. A gente chegou a 517 milhões de dano. Mas, olha, não se preocupem. Às vezes, você vai usar menos kira. Às vezes, você vai estar usando mais kiras. Vai depender muito. Muito de verdade de como você vai estar colocando os personagens. Esses acelerados também, né? Ficarem trollando do nada. Eu fico tiltado com esses acelerados, galera. Vocês não têm noção do quanto eu fico tiltado demais com esses acelerados. Eu vou estar esperando os personagens chegarem lá mais perto pra dropar. Pronto. 517 milhões de dano, família. Foi porque passou ali. A gente tem que usar mais kiras do que poderia. Mas, olha, é muito daninho, galera. Não tem como. É muito daninho que você vai estar conseguindo. Olha, 574 milhões de dano, cara. Então, às vezes vai dar certo. Às vezes vai dar errado. Mas, mano, mano. É gode demais, meu parceiro. É gode demais. Tentem aí, cara. É o máximo. Você tem que usar o mínimo de kira possível. Mas aí depende muito de como os personagens vão estar atacando. Eu acho que cada jogo é um jogo, tá ligado? Às vezes você vai conseguir. Outras vezes você não vai conseguir. Vai vir um personagem acelerado que é muito louco. Vai vir com mais vida. Às vezes o Barba Negra não vai dar o ataque quando deveria dar. Então, fica atento nisso que você vai conseguir, beleza? Likezão, comenta, compartilha, se inscreve. Ativa o sininho. Muito obrigado por assistir todo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo. E fui, família. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.